Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho no meu iPhone. Bom, como eu já falei no outro vídeo, eu comprei o iPhone 7, tô bem ansiosa pra chegada dele. E sempre que eu compro um iPhone novo, eu começo ele do zero. Eu nunca uso os meus backups, eu geralmente salvo as minhas fotos e depois começo como um novo, porque eu acho que ele fica mais organizado. Então como eu vou fazer isso quando o iPhone 7 chegar, eu resolvi mostrar pra vocês todos os aplicativos que eu tenho no iPhone agora. Eu também vi isso no canal da iJustine e eu achei muito legal, então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Bom, começando na home screen, eu tenho aqueles aplicativos que todo mundo tem. As mensagens, calendário, fotos, câmera, previsão do tempo, relógio, os mapas, a carteira, o wallet do iPhone, as notas, os lembretes, stocks, que eu esqueci em português, iTunes Store, App Store, iBooks, as configurações, o FaceTime e a calculadora. Depois disso eu tenho o aplicativo do YouTube, que é um dos aplicativos que eu mais uso, então eu gosto de deixar ele aqui em primeiro lugar. Depois eu tenho o YouTube Count, que é onde eu vejo quantos inscritos eu tô. Falando nisso, sejam bem-vindos todos os novos inscritos aqui no canal. Eu tive vários inscritos nos últimos dias e eu tô bem feliz e bem ansiosa pros 10 mil. Tô rumo aos 10 mil. Então se você não é inscrito ainda, se inscreva. Tem vários vídeos legais vindo por aí, gente. Depois disso eu tenho o Weather Channel, que é onde eu gosto de ver a previsão do tempo. Não é sempre que eu uso o da Apple, eu acho que o Weather Channel é melhor. É o meu gosto mesmo. O Apple Music, que é onde eu tô escutando música agora, faz pouco tempo, que antes eu usava bastante o Spotify, mas ontem eu comecei a usar o Apple Music. E daí tem a primeira pastinha, que é a pasta do Facebook, as mensagens do Facebook, meu Gmail, BIM, que é um aplicativo tipo Snapchat, é um pouquinho diferente, mas é legal também. Depois o Snapchat, o WhatsApp, que ninguém vive sem o WhatsApp. O Dig, que eu já falei em outro vídeo, mas é um aplicativo que eu uso pra ler os blogs que eu sigo. Eu posso dividir os meus blogs por, por exemplo, tecnologia, moda, e ler todos os posts das pessoas em ordem cronológica. Então eu não preciso entrar em cada post, em cada blog. Eu leio tudo ali e é muito prático. E o Spotify. Na outra pasta, não, na mesma pasta, na outra página, eu tenho o Vonet, que eu uso às vezes pra ligar pro Brasil. É um aplicativo de ligações internacionais. O Pinterest, que eu sou meio viciada em ficar olhando coisas no Pinterest. E o Speedtest pra ver como que tá a situação da internet. Bom, a segunda pasta é a pasta de fotografia. Eu sou meio ruim com organização de pastas. Na verdade, eu organizo, sim, do jeito que eu acho melhor. E daí o nome que fica ali eu deixo. Eu nem crio nome pras minhas pastas, o que é meio péssimo. E vocês vão ver que, na verdade, parece organizado aqui, mas quando a gente for pra outra página, vai estar maior zona. Enfim. Aqui eu tenho a pasta de fotografia, que é onde eu deixo o Instagram e os aplicativos de fotos. Então, eu tenho o Instagram, o NUM, que é onde eu organizo o meu feed do Instagram, que é maravilhoso. Então, vamos abrir aqui pra ver. Então, por exemplo, tem todas as fotos que eu já postei, mas outras fotos que eu quero postar. E daí eu vou vendo se elas estão combinando, se elas não estão combinando e tal. É meio que uma neura, mas enfim. Tá aí. Depois tem o VS Code Cam, que é o aplicativo, na verdade, que eu mais uso pra editar as fotos. Eu uso muito o VS Code Cam, eu sou meio viciada nele. O Facetune, que eu já fiz um vídeo aqui sobre os truques do Facetune. Então, se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha. Eu não uso tanto pra arrumar o corpo, eu uso pra outras coisas. O Afterlight, que na verdade eu nunca usei. O Boomerang, que é aquele aplicativo que você faz como se fosse uns GIFs, assim, nas fotos, que é bem legal. Depois eu tenho o Play Memories, que é o aplicativo da Sony, pra você ver o que tá acontecendo nesse momento, por exemplo. Ou pra passar fotos da minha câmera pro iPhone, o que é maravilhoso. O Google Photos, que é onde eu armazeno todas as minhas fotos. Vou fazer um vídeo sobre isso por aqui. Então, se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu ter certeza que todo mundo quer ver esse vídeo aqui, que vai ser mara. E o Snapseed, que eu acho que se eu usei, eu usei uma vez, mas ele tá aí, que eu não deletei. Agora, a gente vai pra pastinha de saúde. Na verdade, a maioria das coisas que tem aqui é ou de dieta ou de exercício, né? Mas tudo bem. O primeiro deles é o 21 Day Fix, que é uma dieta que eu fiz no começo do ano. Eu não tô fazendo mais. Daí eu usava pra ver quanto que eu podia comer, mas eu nem tô usando aqui mais, então ele nem tá configurado. Depois tem o My Water, que é um aplicativo que te avisa pra... te lembra pra tomar água, entendeu? O que é ótimo porque eu esqueço de tomar água. Daí eu boto lá e ele vai me falando durante o dia pra eu tomar água. Daí eu coloco quando eu tomei e ele vai me avisando quanto que eu já tomei, o que é bem bom. Depois eu tenho o Nike Plus Run Club, que é o aplicativo de corrida da Nike. O Nike Plus Training, que é o aplicativo da Nike pra fazer exercício, tipo, funcional e tal. Que é bem bom, mas... vai demorar 3 horas pra abrir. É bem bom, mas como eu não uso faz muito tempo e ele atualizou, eu já até esqueci como que ele funciona, gente. Então vamos pro próximo. Depois tem o Round, que é um aplicativo que eu também já falei por aqui, que eu usava. Eu usei no Brasil quando eu extraí os sisos e daí eu botava lá os remédios que eu tinha que tomar. Daí tem o Fit Journey, que é onde eu coloco o meu peso sempre que eu me peso. Porque... é... a gente tem que se pesar. E daí é esse aplicativo que eu uso, eu acho ele bem bom porque ele é bem simples. E daí eu tenho os dois aplicativos de exercício que eu mais uso. O Running, que é um aplicativo de corrida. Então são treinos intervalados. Então eu uso 3 vezes na semana esse aplicativo pra fazer treino de corrida pesado. E sempre aparecem essas propagandas. Que, como vocês podem ver, ele vai fazendo assim, corrida, daí tiro, anda. Corrida, tiro, anda. E é bem legal. Eu uso ele sempre. E o Swork It, que é um aplicativo pra fazer exercícios funcionais. Pra ser bem sincera, eu usava ele muito. Só que eu voltei a fazer musculação faz umas 3, 4 semanas. Então eu dei uma paradinha de usar ele. Mas ele é maravilhoso. Então se você tá precisando de um aplicativo pra fazer exercício em casa. Ou não tem um professor na academia. Baixe esse aplicativo que ele é bem bom. E agora vamos pra próxima página. Que como vocês estão achando ali que eu sou super organizada. Vocês vão ver que eu não sou muito organizada. Eu começo a baixar umas coisas. Daí eu falo assim, ah, depois eu arrumo. Ou ah, não, vou deletar. E daí eles vão ficando ali, entendeu? É bem intenso. Mas ainda tem umas pastas aqui. Então vamos abrir a primeira. Nessa pasta, vocês viram que o nome dela é bem criativo, né? Folder. Ou seja, pasta. Nem o iPhone não criou o nome pra mim. Mas enfim. Eu tenho o aplicativo do Sam's Club, do Walmart. Que são lugares que eu faço compras aqui. Daí eu às vezes procuro o preço de coisas e tal. O Airbnb, que pra ser bem sincera, eu nunca usei. Mas eu quero muito usar. Porque, né? Eu acho muito legal você poder alugar um apartamento. Peixe Urbano, que quando eu tô no Brasil eu uso bastante. Porque eu adoro promoções. O Uber, que eu também uso bastante. E graças a Deus aqui tem. Porque salva vidas, né? Daí eu tenho duas coisas parecidas com o Uber. Que é o Easy Taxi e o 99 Taxi. Que são aplicativos do Brasil que pedem táxi pra você. Então às vezes a sua cidade não tem Uber. Você pode baixar esses dois aplicativos pra pedir um táxi. É bem prático. Daí eu tenho o Yelp, que eu uso pra procurar restaurantes quando eu tô num lugar que eu não conheço. Ou até mesmo aqui na cidade mesmo. Eu gosto, assim, se eu nunca fui num restaurante. Eu dou uma olhadinha nas reviews, nas fotos e eu vejo se eu gosto. Por exemplo... Deixa eu aparecer alguma coisa aqui. Por exemplo, esses são os restaurantes que tem aqui perto de casa. E daí eles sempre tem as reviews, as fotos. E eu gosto de dar uma olhada antes de ir pra saber se, né? Se é bom ou não. E o último aplicativo dessa pasta é o Kayak, que é um aplicativo que a Lully falou aqui quando a gente fez um vídeo de cinco aplicativos que a gente não vive sem. E esse é um dos aplicativos que ela não vive sem, que é pra procurar passagens. Essa menina não para de viajar. Ela viaja muito. Um dia eu vou chegar lá e vou viajar um monte igual ela. Mas enfim... É um aplicativo bem bom pra procurar passagens aéreas. A próxima pasta desta página também foi muito criativa e o nome também é Folder, que é onde eu guardo o Keynote, o Pages, esses aplicativos que eu uso pra fazer trabalhos na faculdade. Também tem o Google Docs, o Google Drive, o Dropbox e o Google Keep. Nossa, falei tudo fora de ordem. Mas enfim, esses aplicativos todo mundo conhece. Daí eu tenho a pasta dos aplicativos da Apple, que eu não quero que fiquem ali enchendo minha home screen. Se eu quiser eu posso deletar e esconder esses aplicativos, mas eu sou preguiçosa o suficiente só pra encher todos eles numa pasta e deixar aqui. Então eu tenho compasso, tips, voice, blá 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 blá, um monte de coisa aqui que todo mundo tem no iPhone, mas esconde. Agora vamos pra Zona, né? O primeiro aplicativo da Zona é esse aplicativo do Minecraft, que não é um aplicativo, é uma página da internet. Quando eu comecei a jogar Minecraft, eu fiquei meio louca, sabendo que dava pra fazer várias coisas. Daí eu descobri isso daqui, que te ensinava a fazer essas coisas. Depois eu parei de jogar Minecraft e o negócio continuou aqui. Enfim. Depois dele eu tenho Pokémon Go, que eu joguei quando eu tava no Brasil. Daí eu cheguei aqui super empolgada, né? Ah, não vou jogar Pokémon Go, vai ter um Pokémon em cada lugar da cidade, porque Estados Unidos deve ter mais coisas. Joguei 5 minutos. Depois tem o Bitmode, que é um aplicativo bem besta do... Que eu usei pra criar essa menininha aqui do Snapchat, porque falava que tinha que baixar esse negócio pra fazer a menininha do Snapchat. Eu nem uso a tal da menininha no Snapchat, mas enfim. Depois eu tenho o Pages, que é o aplicativo que eu uso pra controlar a minha página do Facebook. Não o meu Facebook pessoal, mas a página By Marina Monteiro, que na verdade não tá muito bem configurada. Eu tenho que atualizá-la melhor. Mas enfim. Depois eu tenho o YouTube Music, que é um aplicativo pra você escutar música, só que do YouTube. Tipo um Spotify do YouTube. E você também pode assistir clips, o que é bem legal. O Instax Share, que é o aplicativo que eu uso pra imprimir as minhas fotos na minha impressora da Instax, da Fujifilm. Então se você não viu ainda, eu fiz um vídeo sobre ela. Ela é muito legal. Corre lá pra ver. E a Amazon, que eu uso toda hora, porque eu tô sempre querendo comprar alguma coisa na Amazon, porque ela é maravilhosa. Depois tem o Vivino. Se você toma vinho, você vai gostar desse aplicativo, porque você pode tirar uma foto do vinho quando você tá no mercado. E ele te dá a rating, né? As estrelinhas do vinho. Te diz o preço, mais ou menos, que o vinho tá. E tem umas reviews. Então isso é muito legal se você tá comprando um vinho que você nunca comprou antes. Você pode ver a média de preço, ver se o preço que tá nesse mercado que você tá no momento tá certo ou não. Então é bem legal e bem útil. Bom, o próximo aplicativo é o Pro Camera, que eu tinha esquecido pra que que era. Mas eu usei pra configurar a câmera do iPhone com... Tipo, tem mais opções pra configurar a câmera do iPhone. Então ele é bem prático. Eu usei quando eu gravei aquele vídeo lá fora, usando a câmera do iPhone. Vocês podem assistir isso também. Depois eu tenho o T-Mobile Tuesdays, que é um aplicativo da minha operadora de celular. Toda terça-feira eles dão... Eles fazem uma promoção, assim, de alguma coisa, só porque... E porque você tá na operadora, você pode dar essa promoção. Então, por exemplo, semana passada eu ganhei um Subway de graça, gente. Isso aí é muito bom. Depois eu tenho o Fuel Rewards, que eu baixei, porque eu baixei o T-Mobile Tuesdays. E daí teve uma semana que a gasolina tava 20 centavos mais barata. Daí eu baixei esse Fuel Rewards. O próximo é o Sleep Cycle, que é um aplicativo que eu falo que eu vou usar, porque eu tenho que dormir melhor, porque eu tenho que acompanhar o meu sono e tal. Daí eu baixo o aplicativo. Só que, cara, não dá. Eu não uso direito, entendeu? E daí nunca vai ver meu sono direito, porque eu uso um dia e daí eu fico 10 sem usar, entendeu? Não vai dar certo. O próximo é a Anthropology, que é uma loja que eu amo. E daí eu baixei esse aplicativo porque eu queria ver tudo que tinha de novo de coisa de casa no site. Porque tem uns pratos incríveis, só que assim, um prato é 50 dólares. Daí eu desisti. O próximo é o Lyft, que é tipo Uber, mas não é o Uber, é o Lyft. O aplicativo Home, que é da Apple, pra você controlar a sua casa, né, pra automação da casa. E o Soothe, que é um aplicativo, assim, que eu baixei super empolgada, porque você pode chamar massagistas pra vir na sua casa fazer uma massagem em você. Então você contrata pelo aplicativo e a pessoa aparece aqui. Daí eu falei, ah não, tô nos Estados Unidos, né? A que vai ter, bem feliz. Fui lá, botei meu endereço. Não está disponível para a tua área. Ih, como eu esqueci de falar do que eu tinha ali embaixo, né? Eu tenho o telefone, porque é um dos aplicativos que eu mais uso. Não é bem o aplicativo, né? É o telefone. O Safari, o e-mail. E o último é, acho que o aplicativo fora do YouTube, o que eu mais uso, que também é o YouTube. Só que é o YouTube Creator, onde eu vejo as minhas visualizações, os comentários. Então, como eu vi, eu recebi um comentário aqui, enquanto eu estava gravando esse vídeo. Então a gente vai responder este comentário. Este comentário. Que legal o seu vídeo. Gravou a tela em qual app? Bom, muito obrigada. Eu gravei no QuickTime Player, que é onde estou gravando agora. E você vai aparecer no meu vídeo. Eu vou responder bem assim. Bom, esses são os aplicativos que eu tenho no meu iPhone. Hoje, depois que o meu iPhone 7 chegar, eu vou começar ali do zero. Vai ser lindo, maravilhoso, super organizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e dê um like. Beijo e até o próximo vídeo. E aí? Beijo. Beijo.